É o momento que nós vamos preparando até agora, porque é o momento que vai definir a presença na fase final do Europeu e nós queremos que os nossos jogadores sejam as melhores experiências competitivas e essa presença no Europeu nós achamos que é essencial na evolução dos nossos jogadores. Vamos encontrar jogadores de qualidade, equipas também que trabalham a sua identidade de jogo também já com bastante qualidade mas pensamos que estamos nas melhores condições para conseguir o nosso objetivo que é procurar conquistar o primeiro lugar para estar presentes na fase final do Europeu. Vamos ter que ser uma equipa também que vai ter que ter um compromisso grande com a nossa identidade e que vai ter também demonstrado, como tem demonstrado até aqui, um grande querer, uma grande vontade de conquistar, de vencer. Relativamente ao primeiro jogo que é com a Suécia, o que é que espera desse jogo? Pensamos que se calhar vai ser uma equipa que não vai jogar num bloco tão alto ou num bloco intermédio se calhar é uma equipa que vai optar por um bloco mais baixo, que vai nos deixar se calhar ter mais iniciativa no jogo e querer-nos, de algum modo, que tenha jogadores velozes também, tirar proveito de ganhos de bola em bloco baixo e conseguir fazer transições rápidas e criar-nos situações de perigo. Estamos cientes disso, nós trabalhamos também todos os momentos do jogo e cada vez estamos mais capazes em cada um desses momentos e vamos estar preparados para essas situações.